Música Fala galera ao Viverde. Dá o gostei, se inscreve, comenta, ativa o sininho e compartilha para fortalecer o canal do Verdão. Valeu estamos juntos com o maior campeão do Brasil. Piqueires tem aumento salarial em novo contrato com o Palmeiras Joaquim Piqueires teve um aumento salarial em seu novo contrato com o Palmeiras. A mudança no vínculo foi registrada de forma oficial pela CBF na tarde desta sexta-feira, 25. O registro apareceu no boletim informativo diário, BIG, da Confederação. O lateral, que chegou ao Verdão em 2021, chegou a despertar interesses de equipes na Europa, mas o Palmeiras nem chegou a continuar com as conversas. Neste ano, ao lado de Merentiel, conseguiu se consagrar como o primeiro uruguaio de toda a história do clube a erguer a taça do Campeonato Brasileiro. Aos 24 anos, Piqueires já é o quarto atleta nascido no Uruguai com mais vitórias pelo clube, totalizando 42 triunfos, atrás apenas de Hector Silva, com 47, Diogo, com 62, e Vila Dominga, que soma 85. Joaquim Piqueires, como dito antes, foi anunciado em 2021, para substituir a saída do lateral esquerdo Matias Vina, vendido para a Roma, na Itália. Desde então, conseguiu se firmar entre os titulares de Abel Ferreira na posição e no setor defensivo palmeirense. Nesta temporada, foram 50 jogos disputados e um gol marcado, contra o São Paulo, nas oitavas da Copa do Brasil. Desde quando, chegou ao clube Alviverde, foi campeão da Libertadores de 2021, do Paulistão e da Recopa Sul-Americana de 2022, além do Brasileirão 2022. Fala galera Alviverde. Dá o gostei, se inscreve, comenta, ativa o sininho e compartilha para fortalecer o canal do Verdão. Valeu! Estamos juntos com o maior campeão do Brasil.